Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso grande curso. Digo para vocês, se você seguir as nossas orientações, você tem tudo para acertar todas as questões de prova sobre o assunto legislação de trânsito, especialmente o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, nós iremos abordar o assunto imobilização temporária. Imobilização temporária, professor, temporária por um período curto de tempo, claro, imobilização por algo que vem a acontecer, em especial uma situação de emergência. Professor, aonde? Artigo 46 do Código, vem comigo aqui. Artigo 46, sempre que for necessária a imobilização de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, está aqui o artigo da imobilização temporária. Vem comigo. Professor, eu quero entender um pouco sobre a imobilização temporária. Você está trafegando numa via, tranquilamente. O que vem a acontecer? Vem a acontecer que furou o seu pneu. Furou o pneu. O que você vai fazer? Você vai ter que parar o carro. Você não consegue o quê? Você não consegue trocar o pneu com o carro andando. Então, neste caso, vai acontecer o quê? Um caso de emergência que será necessário o quê? Uma imobilização temporária para a substituição, a troca do pneu. Ponto final. Só que é o seguinte, você dirigindo, percebeu que o pneu furou e você teve sorte que você virou a sua direita e você já encontrou um estacionamento. Se você encontrar estacionamento ali, o que acontece? Não estará sobre os efeitos do artigo 46. Por quê? Porque o artigo 46, ele é bem claro que é no leito viário. Então, no leito viário. Tudo bem, professor. Então, parei o carro e fiz uma imobilização temporária no leito viário. E agora? Agora, você vai ter que fazer o seguinte, agora você vai ter que aplicar o quê? Você vai ter que sinalizar que você está parado ali por uma situação de emergência que você está temporariamente imobilizado. Tudo bem, professor. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O legislador, ele remeteu esses procedimentos de sinalização de advertência, essa sinalização de advertência, na forma do CONTRAN, ou seja, pelas resoluções do CONTRAN. Bacana, fechou. E aí, professor, vamos lá, vamos aproveitar a maula curtinha aqui, vamos enriquecer um pouco mais ela. Então, a resolução do CONTRAN, número 36, de 98, vem estabelecer quais são os itens, quais são os componentes que você deverá adotar para a sinalização de advertência. Então, sinalização de advertência. Vem comigo aqui, sinalização de advertência. A sinalização de advertência, claro, prevista aqui na resolução 36, de 98. Primeiro, já falei, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, ou seja, o pisca-alerta aí. Pisca-alerta. Puxa, professor, você está falando aí do pisca-alerta, me lembrei da aula do pisca-alerta, assim. Você lembrou da aula do pisca-alerta? Lembrou? Qual que é o artiguinho? Fala para mim aí. Isso, acabei de ouvir. Artiguinho 40 do código, qual que é o inciso? Inciso 5, né? Do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, a utilização do pisca-alerta, nós temos o quê? Nós temos três casos de utilização. Aqui é uma delas, em situação de mobilização e emergência. Ponto final. Vamos lá. Vamos lá. Dois, quer mais? Pisca-alerta, né? Dois. Providenciar a colocação do triângulo de sinalização. Do triângulo de sinalização. Então, a utilização do triângulo de sinalização, você já sabe que está informando ao público o quê? Está informando ao público que você está em uma situação de mobilização temporária, ou seja, está parado e é uma situação de emergência, né? Então, esse cara aqui é chamado de triângulo. Que, inclusive, é o quê? É equipamento obrigatório, né? Triângulo de sinalização. Pronto, final, né? Ou equipamento similar. Aí, né? Ou equipamento similar. Esse triângulo deve estar 30 metros atrás do traseiro do veículo, 30 metros, né? Ó, mínima de 30 metros, peça atenção nisso, né? É da parte traseira. E o parágrafo único diz que esse triângulo tem que ficar de forma perpendicular à pista, né? Então, pronto. Está aí. Então, isso que é o quê? A imobilização de emergência. É para acertar todas as questões de prova. Assunto como esse aqui. O aluno tem que torcer para o examinador incluir na sua prova, né? Vamos lá. Parágrafo único para vocês aqui. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via em condição de boa visibilidade. Claro, você não pode colocar ele escondido, né? Professor, faz aí uma simulação agora. Vem comigo aqui, né? Então, aqui está a via. Aqui está a via. Ok? Bacana, né? Aí, aqui está a via. Vamos colocar sentido único aqui, para lá. E aqui está o seu carro, está a viatura, né? Está o seu carro aqui. Está imobilizado. Pneu furado, por exemplo. Então, o que diz aqui? Primeiro, você vai ter que ligar o pisca-alerta. Segundo, uma distância mínima. Vamos colocar aqui 40 metros. Pode, claro, né? Também tem que ter o bom senso, né? Você vai colocar aqui o quê? O triângulo, né? O triângulo. Ó, vem comigo. O equipamento de sinalização de emergência, que é o triângulo ou galho de outros. O similar aqui pode ser galho de árvores, né? Que você vai colocando aqui para sinalizar que existe alguma coisa. É importante você sinalizar os usuários da via, né? Deverá ser instalado perpendicularmente. Perpendicularmente, né? Ao eixo da via, né? Aqui está o eixo da via, né? Aí, ó. Aqui está o eixo da via. Então, você tem que ir perpendicularmente, né? Aí, ó. Tá? Ao eixo da via. Aí, ó. Perpendicularmente, né? Ao eixo da via. Aí, ó. Tá? Perpendicularmente ao eixo da via, numa distância de 30 metros. No caso, eu coloquei 40 metros. Pronto. Então, aí, falamos aí sobre a advertência, né? E agora, pessoal, como esse curso nosso aqui é um curso realmente preocupado em vocês, né? O assunto é isso, né? Olá, meus amigos! Minhas amigas! Eu sou o professor Lack. Eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube. Para você que é fã do professor Lack, nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante. Nesse caso aqui, é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, na Lei 9.503, de 97. Então, olha só. Aqui na LAC, com cursos, né? Eu, professor Lack, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara. Eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Ah, super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro. Terminei agora, em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada, eu vou regravar, vou atuar, vou regravar, ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar. Um real por dia, cara. 80 reais, cara. Então, 80 reais, você vai ter direito a 80 dias. Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí. Vem estudar comigo, venha estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço. Fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.